A economia dos Estados Unidos sofreu uma forte desaceleração no terceiro trimestre do ano. Cresceu 2% contra os 6,7% dos três meses anteriores. O número saiu na mesma semana em que o presidente Joe Biden reduziu o plano do governo americano para investir em gastos sociais e ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reduziu para 1 trilhão e 750 bilhões de dólares o plano de gastos sociais e ambientais. Nesta quinta-feira, o democrata compareceu ao Capitólio para apresentar o acordo aos líderes do partido. Na primeira tentativa de aprovação no Congresso, com um plano de 3 trilhões e meio de dólares, Biden fracassou, mesmo com a legenda do presidente tendo uma maioria estreita. Diante da situação, Biden fez uma intervenção de última hora e ofereceu aos colegas de partido o que alguns funcionários do alto escalão do governo classificaram como um acordo muito bom para ser rejeitado. Em um pronunciamento na Casa Branca, o presidente falou sobre as negociações. Hoje, tenho o prazer de anunciar que, após meses de duras negociações, acho que temos uma estrutura e um quadro econômico históricos. É um quadro que vai criar milhões de empregos, crescer a economia, investir em nossa nação e no nosso povo, transformar a crise climática em uma oportunidade de nos colocar em um caminho não só para competir, mas para vencer a competição econômica. De acordo com o presidente, os gastos vão reduzir as pressões inflacionárias sobre a economia americana, sem aumentar o déficit nos próximos dez anos, chegando até mesmo a provocar uma redução. O projeto de lei para destinar 1 trilhão e 750 bilhões de dólares tem como foco a educação, cuidado infantil, energia limpa e serviços sociais. Após o pronunciamento, Biden embarcou em um helicóptero rumo ao aeroporto, de onde parte para as reuniões do G20 e da COP26 na Europa. Obrigado.